Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para contar histórias do poder, histórias da nossa política e hoje eu vou falar de história do Nordeste. Muito se fala que o eleitor do Nordeste é de esquerda, mas será que é assim mesmo? E será que sempre foi assim? No último mês de agosto, você deve ter acompanhado, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Nordeste e logo depois veio também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O voto da região sempre teve um papel muito estratégico. De 1945 para cá, apenas em 2018 foi eleito presidente, um candidato que perdeu entre o eleitorado nordestino. Em geral, o Nordeste está do lado vencedor nas eleições, muitas vezes sendo crucial para garantir essa vitória. Antes de 1945, é difícil a gente ter informações confiáveis sobre as eleições no Brasil. O voto antes de 1930 nem era secreto, mulheres não podiam votar, era uma coisa realmente muito atrasada. E só em 1932 que a justiça eleitoral foi criada. Mas o Brasil estava ali num período de exceção, após a Revolução de 1930, e depois, em 1937, começou a ditadura do Estado Novo. Foi só a partir de 1945 que a gente foi ter uma realidade democrática que fornecesse informações que a gente pudesse realmente aferir. Em 1950, foi eleito presidente, e aí pela primeira vez pelo voto direto, o ex-ditador Getúlio Vargas, que também foi o mais votado no Nordeste. Mas assim como Dutra, ele não foi o mais votado no Ceará. Quem ganhou no Ceará, mais uma vez, foi o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato de novo. Não dá pra gente saber qual o peso do docinho na campanha. Mas olha, eu desconfio que teve sua influência sim, viu? Em 1955, venceu a eleição presidencial Juscelino Kubitschek. Foi uma eleição muito disputada e uma das que mais causaram divisão entre os estados do Nordeste. No Ceará, por exemplo, o mais votado foi Juaré Stávora, que aliás, era cearense. Na eleição de 1960, foi eleito o presidente Jânio Quadros, que foi o mais votado no Nordeste e também no Ceará. Foi aquela, inclusive, a primeira eleição, de 1945 a 1960, em que os cearenses deram maioria de votos àquele que seria eleito presidente da República. Agora, lembra do que eu falei sobre se dizer que o eleitor do Nordeste é de esquerda, é progressista? E isso pode ser uma realidade mais recente, mas naquela época, pegando o voto do Ceará, por exemplo. O mais votado foi Eduardo Gomes em duas eleições, depois Juaré Stávora e, finalmente, o Jânio Quadros. Eles têm uma coisa em comum. Todos eram da UDN, o partido mais conservador do Brasil naquele período. Na eleição de 1989, Lula foi candidato pela primeira vez. E hoje se fala, Lula é amado pelos nordestinos. Mas, naquela primeira candidatura presidencial, ele perdeu do Fernando Collor, no Nordeste, em quase todos os estados, no segundo turno. Só não perdeu em Pernambuco, que é o estado natal do Lula. Em 1994, Lula foi candidato de novo. Mas, Fernando Henrique Cardoso foi eleito com maioria em todos os estados do Nordeste. Em 1998, mais uma candidatura do Lula. Mas, o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e teve maioria em quase todos os estados. Menos um, o Ceará. Mas, quem venceu aqui no estado não foi Lula, foi Ciro Gomes. Essa foi a trajetória política do eleitorado do Nordeste no século XX. Quando vira para o século XXI, aí, realmente, o eleitor tem uma guinada à esquerda e deu maioria na região sempre a candidatos do Partido dos Trabalhadores. Em 2002, Lula foi o mais votado no Nordeste em quase todos os estados, só não em Alagoas. Em 2006, ele é reeleito com maior votação em 100% desses estados. Em 2010, a Dilma Rousseff também vence em todos os estados da região e repete também esse desempenho em 2014. Em 2018, no primeiro turno, Fernando Haddad só não vence no Ceará, onde deu Ciro Gomes. Mas, no segundo turno, Haddad levou 100% dos estados da região. Mesmo assim, não foi o suficiente para impedir a derrota para o Jair Bolsonaro. Mas, serviu para, pelo menos, garantir que houvesse segundo turno e para evitar que, no segundo turno, ele tivesse uma derrota acachapante. Pois é, pessoal, não é à toa que Lula, Bolsonaro e muitos outros candidatos estão de olho nesta região, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e que tem peso, sim, para decidir várias eleições. Nem sempre o eleitor do Nordeste foi progressista, como se diz. E vamos ver, nessa disputa, para onde a região vai pender. Se vai continuar petista, lulista, como foi desde o início desse século, ou se o Bolsonaro vai conseguir puxar um pouco mais para a direita. Um abraço e até a próxima.